Eu já vi o que eu estou chegando aqui. Aí depois eu vou mostrar as pinturas, as coisas que estavam no ateliê, vou falar um pouquinho, aí falo da ida para Itatiaia e você continua em Itatiaia. Ah, você vai falar também, isso aqui você vai falar das pinturas, da continuidade que eu tenho para mim. Isso. Da prática artística e depois você já fala da viagem, depois eu falo como é que foi lá no Itatiaia depois da nossa conversa do carro. É isso, né? Exatamente. Tá bom. Então podemos começar? Podemos. Então, já deu aqui o João, agora é você. Quando você falar, eu começo. Vou apresentar vocês. Nossa senhora. Gente, eu só achei uma coisa meio estranha na live. O João quer fazer um comentário aqui. Já foi? Já foi, João. Comenta lá no... Olá, bom dia para todos, todas, todes. Estamos aqui mais uma vez nessa conversa entre artistas e cientistas na Resiliência e Residência Artística, esse programa da Silo Arte Latitude Rural que reúne artistas e cientistas durante três semanas aqui na Serrinho da Lambari para a gente poder trocar ideias e fazer coisas juntos e poder aproximar esses universos que são tão interessantes. Hoje a gente tem aqui duas pessoas muito queridas que vão conversar um pouco sobre como é que foi o encontro delas, as ideias que elas trocaram e como uma vai influenciando a pesquisa da outra. A gente tem a Marina Hirota, que é professora associada do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, leciona nos cursos de graduação em meteorologia e engenharias e pós-graduação em ecologia. Ela tem uma formação bastante multidisciplinar, ela teve um doutorado em meteorologia no INPE e mestrado e graduação na Unicamp e transitou pela engenharia da comunicação, pela matemática aplicada e ela dedica-se a combinar ferramentas matemáticas e computacionais na compreensão mecanicista da dinâmica e resiliência de sistemas vegetação-clima, especialmente na América do Sul tropical e dos efeitos de perturbações como mudança climática, incêndios e desmatamento resultando em potenciais alterações na distribuição atual da vegetação. A gente tem aqui também a Maria Palmeiro, que é pintora, artista, doutoranda em artes e a Maria está interessada na prática artística como produção de conhecimento e de autoconhecimento, trabalha com diferentes mídias e materiais, produzindo o interaçamento entre pensamento, escrita e prática. E aí o que elas vão fazer aqui hoje? A gente tem aí uma cientista que está trabalhando com mudança climática, uma artista que está interessada em conceitos da ciência, como, por exemplo, continuidade, resiliência, e a gente vai entender como é que essa conversa está criando aproximações, também está mostrando para a gente caminhos diferentes, enfim, a gente vai acompanhá-las aí nessa conversa hoje, espero que seja bom. Aproveitem, vocês podem fazer perguntas. E eu queria dizer que a resiliência, a resiliência artística, recebeu apoio do Instituto Serrapilheira e também da Fundação Suíça para a Cultura Pro-Elvércia e América do Sul e também do Sweetnex. Muito obrigada aos apoiadores que fazem que essa residência seja possível. Eu vou deixar vocês agora à vontade, conversando, e eu volto no final com as perguntas, tá bom? Obrigada. Até mais, gente. Obrigada, Cíntia. Olá a todas, todos, todos. Oi, Marina. Bom te encontrar. Oi, Maria. Bom, eu vou, como a Cíntia disse, então, eu sou artista e eu trabalho com muitos, com pintura, com desenho, com tecido, com objeto, métodos bastante manuais, artesanais, então, isso acho muito interessante estar aqui mostrando como é que essa é a minha maneira de pensar, né, a partir da produção desses objetos e das formas que vão aparecendo, assim. Meu projeto para o Cílio se chama Inventário da Continuidade, é um projeto que está ligado à minha pesquisa de doutorado, em que eu me propus pesquisar a forma contínua, uma relação que é algo que eu identifico na minha prática, que são algumas metodologias que envolvem, que teriam esse atributo da continuidade, então, eu trabalho com repetição, desdobramentos, literalmente com dobras, e aí eu vim aqui com a intenção de, de alguma maneira, perceber, coletar como é que esse, como é que esse termo, que eu tenho, né, um pouco, né, essa, eu investiguei isso mais nas humanas, né, então, como é que esse texto, como é que esse termo aparece na filosofia, na história, né, como é que, na psicanálise, né, e como é que, como é que ele existe nas exatas, né, então, é isso, acho que para me apresentar é isso, e aí eu cheguei aqui já faz umas três semanas e estou instalada num ateliê, e a nossa apresentação vai ser um pouco em função do nosso encontro, né, Marina? Sim, Maria, bom, primeiro que agradecer pela oportunidade de estar com a Maria aqui, porque eu acho que todas, qualquer coisa que ela falar vai ser pouco, assim, porque ela é sensacional, eu tive um grande prazer e, assim, fui muito feliz de ter encontrado, assim, todos os artistas e os cientistas e o pessoal da Silo, mas a Maria foi um humor, assim, então, sou muito agradecida, né, por estar aqui hoje conversando com ela de novo, estava na Silo e agora estou aqui em casa já com muitas saudades. Então, para dizer um pouquinho do que faço, assim, né, basicamente estou do resiliência de sistemas socioecológicos, com foco particular na região tropical da América do Sul. Então, comecei trabalhando bastante com sistemas ecológicos e ainda trabalho, né, como a Cíntia descreveu, mas cada vez mais incluindo as ciências sociais e a participação humana nesses sistemas ecológicos, enfim, pelas interações que o homem exerce hoje dentro do sistema terrestre. Então, acho que é basicamente isso, assim, eu venho trabalhando bastante com a Amazônia ultimamente, um pouquinho com o Cerrado, mas de uma forma geral com as interações entre vegetação, clima e um pouco com a influência humana, né, acho que a Cíntia super descreveu bem aí as coisas que eu faço. E aí, a Maria foi a primeira pessoa que eu conheci logo que eu cheguei na Silo, cheguei de noite meio acabada, assim, e, bom, enfim, também sou mãe do Caio, atualmente, acho que por um bom tempo, e aí eu tinha acabado de deixar ele na casa da minha mãe, então, cheguei, assim, meio panz, né, meio tal, cansada, enfim, e chegando na Silo, que pra mim é sempre um prazer. aí a Cíntia logo, eu cheguei, já tava de noite, e daí encontrei a Maria no ateliê dela, foi a primeira pessoa que eu conheci, e assim, eu logo olhei e já comecei a me encantar pelas coisas que eu super me conectei, assim, né, fui olhando, 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 e ela começou a falar e falar sobre a continuidade, sobre as coisas que ela fazia, então, enfim, eu tive essa conexão inicial, porque logo que eu olhei as coisas, eu comecei a conectar com árvores, né, é engraçado como essas coisas acontecem, a cabeça da pessoa tá pensando num modo, aí tudo que você vê parece que se conecta com aquilo, assim, mas foi muito é muito genuíno, porque ela ia falando, assim, do que ela fazia, eu falava, nossa, sabe, tem tudo a ver, tem tudo a ver, sabe, quando alguma coisa lá no fundo se conectava, então, eu pensei em formas fractais, pensei em árvores crescendo pra cima e pra baixo, e comecei a dar uma, na verdade, pirada, assim, no material que a Maria tinha, assim, e também, isso eu não falei pra ela, né, deixei super de surpresa aqui, mas tinha uma coisa, assim, de ver o ateliê de um artista, né, que eu não tenho esse contato sempre, e daí aquela mesa cheia de coisas e pinturas e miçangas, enfim, foi um, foi um, foi um aquecer do coração, foi uma chegada triunfal, assim, na Silo, então, Maria, eu preparei algumas surpresas, tá, pra nossa conversa hoje, do que eu vou falar, mas é isso, assim, aí ela me mostrou algumas das pinturas e tal, e que a gente vai compartilhar com vocês, né, Maria, acho, das coisas que eu olhei e tal, enfim, mas foi isso, meu primeiro, meu primeiro momento nasceu com a Maria. Oi, lembro bem, então, a Marina chegando, e antes eu já sabia que você trabalhava com resiliência, eu falei, acho que a gente vai conversar muito, como é que a resiliência e continuidade são próximas, e, então, vou mostrar um pouco o que que a Marina encontrou no ateliê quando ela chegou, isso que ela mencionou, vou mostrar algumas, algumas vezes, assim, imagens pra vocês, e a gente vai continuar falando, então, quando eu cheguei, logo, como eu mencionei, eu trabalho muito, então, com repetição, né, e com dobra, e aí eu comecei a, a, então, pensar como seria um método caleidoscópico na pintura, né, como é que seria dobrar a pintura sobre a própria pintura, essas, as superfícies se, se, se multiplicando, é, então, eu, as primeiras tentativas foram nesse sentido, assim, é, então, tem muita simetria, é, tem muita, né, sugestão de, de que isso se, pode se expandir, né, que isso, né, de alguma maneira, para fora da, da pintura, é, então, sempre isso, né, dobrando, isso aqui é um, digamos assim, um pequeno inventário da continuidade, né, onde eu vou anotando aí alguns conceitos que eu acho correspondentes, ou alguns sinônimos, né, dessa, dessa ideia, e essa aqui, lembro que a Marina gostou especialmente, que era, ai, gostei especialmente, Maria, que bom olhar de novo, e, e aí, como a, como a Marina mencionou, então, eu aqui estou trabalhando com pintura, mas muito, com miçanga, assim, eu tenho, tenho uma prática que é muito manual, e ela passa muito por respeitar as coisas que eu tenho vontade de fazer, mesmo que, 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 inicialmente, elas não, não pareçam, tá, caminhando pra, pra nenhum, nenhum lugar, assim, então, é, entender que, que, que meu trabalho, que a minha maneira de pensar se dá fazendo, né, e que fazendo, eu estou pensando, e que, de alguma maneira, essa é a minha maneira de fazer ciência, de produzir conhecimento, assim, é muito importante, assim, então, a gente veio, então, depois que a Marina chegou aqui, a gente, né, conviveu, e fomos conversando, a gente pegou um carro pra ir pra uma expedição na, na Serra da, da Itatiaia, e aí a gente pôde conversar um pouco mais, assim, fazer perguntas, assim, mais diretas, e aí eu pedi que ela me explicasse como é que, a continuidade, como é que a continuidade existia na matemática, porque eu via vídeos no YouTube e não conseguia entender, e aí a Marina veio com uma formulação muito, muito clara e muito apropriada, assim, pro, pro, pro que eu faço, assim, porque ela falou, a sua vida está em função de quê? Pensa em um, em algo que pauta a sua, né, a sua vida, né, e aí, na hora, a minha primeira resposta foi, ah, foram os horários da escola, né, essa foi a primeira função, né, aqui você, falando do, do Caio, aqui também, né, trazendo essa função da maternidade para, né, para a falta do cotidiano, né, e aí, e isso é interessante porque a minha pesquisa também passa pela, pela biografia, né, pelo pensamento sobre autobiografia e a grafia da vida, né, a escrita da vida, essa, a continuidade, para mim, ela é um conceito que, vital, assim, que tem, né, uma, um desejo de vida, né, um erotismo, né, se for pegar pelo Batai, né, que aproxima muito essa palavra do erotismo, que, que coloca, né, a, essa pulsão, né, como uma, a pulsão do erotismo como um desejo de continuidade, que é, né, nós seríamos todos seres descontínuos, né, no ato de nascer, tá muito ligado à biologia, não vou entrar muito nessa, nessa questão, mas, é, mas, é, então, para mim, quando ela trouxe desse modo a função matemática, e eu continuei compartilhando, quando ela trouxe para mim essa questão da matemática, é, foi perfeito, assim, para eu entender como é que, como é que eu poderia continuar esse conceito na minha prática, né, porque, para mim, é pensar isso na prática artística, né, o que a gente está tentando aproximar é, a continuidade, são essas escalas, né, da prática, é, do ser muito existencial, e essa escala que a Marina trabalha, bem, né, macro, é, e como ela fala, qual é o termo, Marina? Upscaling? A grande escala, ah, é, do, na verdade, eu trabalho de cima, né, comecei a trabalhar de cima, mas hoje em dia, a ideia é fazer upscaling, é ver os processos e os mecanismos de baixo para cima, e não de cima para baixo, mais, né, então, acho que é isso, eu não sei, assim, para mim foi um, um processo, né, Maria, tipo, uma história que a gente está contando mesmo, porque, depois que a gente pegou esse carro, e a gente caiu no mesmo carro, eram três carros, e aí a gente caiu no mesmo carro, e fomos conversando, conversando, então, várias questões, eu acho que, de uma forma bem natural, a gente foi se conectando, e o legal foi que esse processo de conversa e faz as coisas juntos, assim, eu acho que essa residência tem esse sabor de fazer as coisas juntos, você vai conhecendo a pessoa, vai conhecendo, vai conhecendo, e, de repente, você tem uma ideia, né, assim, eu acho que esse foi um momento legal que a gente estava fazendo a trilha lá para o Pico do Itatiaia, Itatiaia, né, também conhecido como Pico das Agulhas Negras, e a gente, aí eu vi a Maria, assim, eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o que eu faço, sabe, caiu a minha ficha, assim, né, então, eu cheguei, Maria, 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 vamos conversar, no meio das pedras, assim, da trilha, foi um negócio inesperado mesmo, assim, mas aí essa convivência, eu acho que propiciou muito isso, então, eu falei para ela, assim, Maria, eu tive uma ideia aqui, né, porque, segundo a definição que eu uso de resiliência, que foi quando a resiliência foi trazida para a ecologia, nos 70, assim, eu, eu penso na resiliência, basicamente, como a capacidade de persistir no tempo, né, então, dentro de um sistema que evolui no tempo, como esse sistema pode persistir no tempo, e esse tempo pode ser um tempo de milhões de anos, né, então, eu fiquei nessa de pensar nisso, falei, Maria, isso tem tudo a ver com continuidade, né, mas agora falando parece uma coisa, assim, óbvia, mas na hora, para mim, foi uma ideia, assim, nossa, eu falei, nossa, que ideia, né, e aí eu falei, não tem a ver isso, Maria, e a Maria, claro, tem tudo a ver, assim, eu falei, nossa, mas para mim foi uma achada, e ela, assim, né, assim, super, ela generosa, né, claro, tem tudo a ver, mas é isso, né, e aí a gente começou a conversar, conversar, e a gente elaborou, né, Maria, isso, assim, como, né, como que, como a gente cria essa entidade, uma interface entre a continuidade que a Maria está trabalhando, e entre a resiliência que eu estou trabalhando, né, que, por coincidência, dá nome à residência artística que a gente participa ainda, assim, participou e ainda participa, então, foi muito legal, assim, gente, falando, acho que não dá a dimensão do que na hora, assim, foi, porque foi realmente um encontro, assim, e aí a gente começou a pensar sobre esses termos em comum, como eles, né, será que são as mesmas palavras, será que não, então, basicamente, quando a gente fala de resiliência socioecológica, para mim, de uma forma geral, está associado com conceitos, por exemplo, de seleção, isso vem muito da biologia, né, seleção natural, ou processos evolutivos, que fazem com que determinadas espécies habitem o planeta hoje, isso passa por um outro conceito que a gente chama de adaptação, ou capacidade adaptativa, que são essas características que a gente tem, e que a gente consegue viver em determinados lugares por essas capacidades, né, por essa capacidade adaptativa, e a terceira é transformação, então, mesmo que elas tenham uma certa intersecção, essas três são, de uma forma geral, assim, aquilo que permeia os processos que a gente avalia quando está estudando resiliência, né, e o legal é que, dentro desses três processos, existem outros dois conceitos que interagem e conversam com esses três conceitos, que a gente, e que afetam a resiliência de alguma forma, um desses conceitos é a conectividade, e o outro conceito a heterogeneidade. Você me escuta bem, Maria? Você está me escutando bem, Maria? Maria? Maria, você me escuta bem? Eu acho que eu perdi aqui. Maria? Oi, gente, vocês me escutam? Oi, gente, vocês me escutam? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi? Será que ela caiu? Maria? É um problema técnico. Maria, me ouves? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. ÄD-T-Radio. Oi, oi, oi. Oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Obrigado. 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 Espero que a Maria consiga me ouvir. Então, assim, eu estava falando sobre o que a gente conversou de seleção, adaptação e transformação, e de dois conceitos que influenciam essa seleção, adaptação e transformação, que são a conectividade e a heterogeneidade. Então, dentro de conectividade, eu acho que fica bem claro, assim, para mim, que se você, por exemplo, você tem um sistema, e esse sistema, ele... Ups. Desculpa, gente, houve um barulho aqui. Me ouve, Maria? Voltei. Oi, voltou. Ai, que bom. Desculpa, a gente, a nossa conexão caiu aqui, e agora a gente conseguiu reestabelecer. Mas eu te escutei, Marina, até a parte que você estava falando da heterogeneidade, da conectividade, aí não sei se você seguiu. Não, eu parei porque eu comecei a olhar seu rosto, assim, e estava um rosto de dúvida. Aí eu falei, hum, ela não está ouvindo. Enfim, e daí eu dei uma paradinha aqui, até o pessoal técnico me dizer que eu podia seguir. Mas que bom que você voltou. Então, eu estava falando disso, né, da seleção, da adaptação e da transformação. E como esses conceitos, assim, dentro da resiliência, eles são afetados ou alterados pela conectividade e pela heterogeneidade. Na verdade, é o nome da nossa conversa hoje, né, Maria? Porque a gente chegou nisso juntas, aquele dia da trilha. Então, eu estava explicando aqui, agora na retomada, Maria, sobre a conectividade e como ela pode influenciar a resiliência. Então, se a gente pensar num sistema, vamos pensar o sistema, vamos pensar o mundo, né, o globo, assim, o planeta. Se um determinado, uma determinada, então, vamos pensar que as coisas estão em equilíbrio. E aí, se a gente pensar aqui uma perturbação, e a gente pode pensar a Covid, né, a gente pode pensar uma outra coisa, por exemplo, os mercados nos Estados Unidos, acho que foi lá para 2008, mais ou menos, que tudo quebrou. O que acontece é que essa conectividade, ela propaga a perturbação que acontece em um lugar para outros vários lugares. Então, essa conectividade, por exemplo, no exemplo dos mercados, né, em 2008, a gente, que começou a quebrar, não começou nos Estados Unidos, mas que disparou e foi aquele frenesi, como aquilo se propaga para outros lugares do mundo por conta de mídia, né, de internet, a gente começa a saber, as pessoas começam a sentir medo, começam a parar de gastar dinheiro, etc, etc, né. Isso tudo tem uma influência, porque a gente está muito conectado hoje pela internet, né, e da mesma forma, por relação ao Covid, eu não preciso nem falar muito, né, eu não sou uma pessoa especialista, mas o fato de ser uma doença altamente transmissível, isso conecta, né, especialmente porque a gente está circulando no mundo de uma forma geral. Então, você propaga essa perturbação, e isso pode ser para um Estado que é desejável ou não desejável, né, para um outro equilíbrio. Então, dessa forma, a conectividade, ela pode ter tanto um efeito positivo, e isso é muito, tem um viés disso, né, porque a gente pode dizer positivo para alguns e não para outros, mas de uma forma que, de levar a um Estado mais desejável. E, por outro lado, a gente pode pensar numa propagação de alguma perturbação que vai levar a alguma coisa negativa, né, para alguns e positiva para outros, é bem, tem um viés isso. Então, nesse sentido, a conectividade é super importante para a seleção, adaptação e transformação. E a heterogeneidade no sentido de diversidade mesmo, de tudo, né, pode ser de condições, pode ser do próprio Estado do ecossistema, assim. Então, se a gente pensar na nossa experiência da residência artística, por exemplo, eu me senti num ambiente super diverso, né, não só porque eram pessoas artistas, mas dentro desse ambiente de artistas e dessa coisa que a Silo tem, assim, né, a gente parece que as coisas vão pipocando no ar por causa dessa diversidade. Então, é isso, né, se você está num ambiente que está diverso, sejam plantas, né, um ambiente que tem uma diversidade de plantas muito grande, ou um ambiente que tem uma diversidade de pessoas muito grande, a tendência é que você aumente as chances de você persistir no tempo, enquanto comunidade, certo? Então, isso, por exemplo, acontece muito em lugares, em ecossistemas naturais, de uma forma geral. Desculpa, está me ouvindo, Maria? Estou te ouvindo cortado, mas estou te ouvindo, Marina. Tá bom. Enfim, então, essa heterogeneidade, ela promove maior resiliência, tá? Porque se um indivíduo dessa comunidade, ele perece, os outros continuam e a comunidade continua, né? Então, isso pode ser em comunidades de árvores na Amazônia, quando você tem uma diversidade muito grande, e isso pode ser num ambiente de trabalho, por exemplo, que é muito diverso, e que potencialmente pode fazer, pode trazer muito mais criatividade em ação, né, no sentido de persistir no mercado, se a gente está pensando em determinados tipos de trabalho, tá? Então, eu fui... Foi essa ideia que a gente chegou, né, Maria, quando estávamos lá, naquele lugar incrível, que é o Itatiai, é, né, no Parque do Itatiai, e aí a gente falou, nossa, que legal, que legal, e... Ah, eu fiquei super feliz no momento, assim, e falei, nossa, tive um... Né, porque a gente começou a conectar o que era conectividade, para Maria, o que era heterogeneidade, o que era seleção, o que era adaptação, e como essas coisas conversavam, então, acho que foi um grande momento ali. Não sei, né, Maria, para mim, assim, foi sensacional, não sei como é que foi para ti, assim, mas foi muito legal. Ah, eu me lembro que a gente estava, assim, pulando pedra enquanto falava isso, assim, e... É verdade. Acho que a gente esqueceu do cansaço da trilha, e fomos saltinando. É verdade, é verdade. Eu vou comentar isso que você falou, Marina, mostrando mais algumas imagens, assim, para me guiar. e essa imagem aqui tem mais a ver com o que eu falei anteriormente, dessa questão da grafia, da biografia, e das funções que a gente identifica, isso é um diário que eu estou mantendo aqui, desde que eu cheguei, em que cada combinação de contas representam alguma atividade, né, e essa prática me faz pensar que tipo de... A que atividades eu dou ênfase, né, como eu penso que meu tempo está sendo marcado, né, como é que eu falo do meu dia, né, como é que eu entendo a minha, né, a minha vida, né, a minha passagem aqui nesse mundo tão antigo, essa passagem breve e muito relâmpago, esse aqui são... E aí eu levei, né, Marina, lá para essas miçangas para para a expedição e toda vez que eu sentava eu ficava ali sentada, porque é um modo também de... de estar, né, de colocar meu corpo, de estar prestando atenção, é um pouco... é sempre fazendo alguma coisa com as mãos, e aí eu fiz esses contadores de tempo, que eram as... todas as pausas que a gente fazia, eu ia amarrando nas pedras esses intervalos, mas esse que eu estou mostrando na imagem na verdade foi um contador que eu fiz para os dias que eu estaria aqui e envolvia encontrar com a Inês, então a Inês acabou vindo antes, então o contador enrolou tudo antes do tempo. E aí a gente estava saltitando pedra e tem esse convívio com a pedra que... que conversando com a minha orientadora do doutorado, ela falou, ah, você mencionou João Cabral, né, e a educação pela pedra e... E a gente teve uma aula de pedra, né, Maria? Teve uma aula de pedra. Com a Adriana. Uma aula de pedra, é. acho que não pode falar pedra, rochas, rochas, rochas. Rochas. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí ele fala, e aí é interessante, porque tem isso que ele fala, né, no poema que ele fala, né, de uma educação moral, poética, econômica aqui e... E tem essa... Então tem algo também que é de relacionar com essa forma e de frotar, por exemplo, essas texturas de como... De como eu vou entrelaçando, então, forma, pensamento e teoria e os afetos numa... Numa escrita, né, porque o meu trabalho também depois ele envolve uma parte narrativa, assim, e de escrita, onde eu consigo, então, um pouco dar conta, assim, do encontro de como essas questões do fazer, né, e do pensar estão acontecendo, né, juntas, e aí quis mostrar essa imagem também que é um... Que são essas pinturas feitas a partir de uma... Né, de uma frotagem de uma textura de pedra, e na verdade é uma superfície única que depois, né, eu fragmentei, e vou chegar na heterogeneidade. Marina, você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo, Maria. Mas, e aí, outra questão, né, lembrando, né, a conversa com a Adriana, que uma... Que essa questão que ela apresentou dos tempos geológicos, né, e que era muito impressionante pensar no... Em bilhões de anos, né, e como é que... E aí, quando eu cheguei, eu falei, ah, eu poderia até pensar numa escala, em desenhar a escala geológica no perímetro do ateliê, né, que é onde eu estou vivendo, onde a minha vida é nesse intervalo de tempo, e aí eu falei, nossa, é a escala geológica e a escala narcísica. Então, então, bom, mas aí comentando a coisa que você falou, vou deixar nessa imagem, que é essa imagem dessa forma aí para... Como heterogeneidade e como... E para pensar a questão da evolução também, porque quando eu cheguei nessa forma, eu falei, ah, essa é uma forma não evolutiva, e depois de uma conversa também com o Bruno, que é o outro cientista que está aqui, eu falei, não, acho que eu posso, dá para chamar isso de evolução, né, essa, mesmo ela não tenha do... Bom, ele definiu com tópicos que eu não estou aqui, mas fiquei nessa questão. Não, mas eu posso ajudar, Maria, eu posso ajudar, porque, na verdade, a gente tem aquela ideia de evolução, de indo, né, para um lugar, então, tem aquela figura clássica que o Bruno mostra, mostrou para nós na apresentação que você fez, de um... de um... de um homem menos evoluído, e isso vai indo para uma linha, né, vamos dizer, recente de evolução. Então, acho que isso fica muito na nossa cabeça, e quando você apresenta esse material que, além de diverso, assim, né, em várias possibilidades, ele vai para vários lugares, né, ele sai de um ponto e diverge para vários lugares, né, diverge para um ponto só, depende de onde você está indo, para onde você está... de onde você está vindo, para onde você está indo, ele... ele... ele dá essa sensação, né, de que você pode... você tem muitos caminhos para seguir, eu acho que o processo de evolução é justamente isso, né, e aí, quando a gente estava lá na apresentação, foi isso, ele colocou uma outra figura, ele colocou a figura do homem evoluindo e ficando de pé, e colocou uma figura da evolução com muitas possibilidades de caminho e trajetórias, né, para você chegar, sair de uma espécie e chegar em várias, dependendo desse processo mesmo de... de evolução darwiniana, vamos dizer, e daí, você falou, nossa, então eu posso chamar isso aqui de evolução, né, ao invés de não evolução, né, eu acho que foi mais ou menos assim, então, acho muito legal, porque, de novo, foi esse contato, né, essa troca também de ciência que trouxe esses insights, assim, então, acho que foi muito legal, né, não sei, muito obrigada pelas suas palavras, me ajudou muito, assim, até a sua leitura do trabalho é maravilhosa, mas eu... Maria, posso fazer uma coisa que é que eu não tinha visto aquelas, a sua última imagem com aqueles vários, eu vi um último, eu vi um só daqueles vários que você colocou com vários padrões de encontro e tal, tá me ouvindo? Toa, você, esse aqui, você não... Você pode voltar lá, por favor? Voltei. Isso, eu não vi, né, eu vi só, acho que, o terceiro da direita para a esquerda, mas que eu tinha falado, nossa, eu adorei esse e tal, e eu, agora ele está pronto, assim, então, achei muito legal. Maria, será que eu consigo compartilhar um negócio aqui rapidinho? Só porque eu tive uma lembrança, assim, é meio improvisado esse, posso? Claro, vou parar aqui. Eu não sei se vai mostrar mais alguma, tá bom, tá bom. Não, depois é só, vou parar aqui para você compartilhar. Tá bom. Vou pedir licença do Scripts. Esse aqui, ó. Aí, eu só queria mostrar, vocês veem bem? estão vendo? Eu só queria mostrar, isso é de um artigo aqui, né, desses autores, então, dando aqui o crédito, que fala sobre padrões de auto-organização, quando os ecossistemas estão prestes a mudar de estado, aí, para um outro estado de equilíbrio, que era aquilo que eu estava falando. Daí, eu só queria falar, assim, que me lembrou isso, assim, Maria. Acho que o Bruno tinha comentado isso, das equações que regem esse tipo de padrão, mas você vê, né, como tem uma aliança, isso aqui são ecossistemas áridos, lugares que são mais secos, é um padrão de auto-organização, né, e aí tem vários tipos, várias formas que a gente consegue observar, né, só que a gente tem essas listrinhas, isso está muito conectado, por exemplo, com as listrinhas de onças pintadas, enfim, zebras, vamos dizer, a mesma matemática por trás, mas eu acho muito interessante, porque quando eu olhei, assim, todos aqueles juntos, sabe, eu logo pensei nesse trabalho aqui, porque eu acho que tem tudo a ver, né, que são labirintos e várias formas de se auto-organizar, assim, isso acontece muito com corais também, então, vamos dizer, a mesma matemática que rege, mais ou menos a mesma matemática, mas de uma forma geral, e é engraçado porque apareceu, assim, no seu trabalho, né, achei muito massa, viu, mas só queria fazer esse parênteses que eu lembrei aqui no meio, Maria, que eu não tinha visto esse restinho que tu tinha terminado aí, né? E tem isso, né, porque também é como eu dou conta de aprender sobre essas, né, sobre isso, né, porque eu vou lá, eu froto, e acho que algo que se dá em tentar contornar esse, né, e sendo conduzida por esse, essa frotagem, né, que é passar, assim, o carbono no papel, né, em que ele pega a textura da pedra e fazer disso a minha guia para a pintura, né, o que eu acho é que tem algo ali desses, que está sendo, assim, você pode pensar isso em termos, né, de um programa performativo, né, como a Eleonora Fabião fala, né, um programa de ação, né, um modo de agir que está pré-estabelecido, assim, mas também dá para pensar que tem algo que se aprende, né, nesse, nesse, é, em reproduzir essas formas, né, em imitar essas formas, assim. Tá me ouvindo? Sim, você está ouvindo, né? Eu lembrei, estava tendo um enxame aqui de abelha agora um pouquinho antes, eu lembrei também das formas de, auto-organização que você mostrou aí, emergência. Sim, é. Então, mas eu acho que está muito relacionado com isso, né, com a forma da vida e a forma que você se expressa, assim, nas diversas possibilidades de formas que a gente observa e que, segundo o Bruno, a gente pode transformar em alguns casos em uma lei universal, né, eu acho que isso é é muito instigante do ponto de vista matemático e lindo de ver do ponto de vista artístico, né, porque, né, porque você percebe, assim, o que é legal dessa heterogeneidade, né, eu lembro muito do Bruno querendo mostrar para nós, assim, também, e como eu me sinto, eu acho que eu empatizo, assim, com essa coisa da forma que a gente encontra a alegria no nosso trabalho, que é descobrir, talvez, para alguns casos específicos, uma lei universal que reja aquilo, né, que vai reger, e como essas formas diversas, assim, que nem no seu trabalho que você mostrou agora, elas juntas, né, independentemente delas serem regidas por uma lei e uma só, né, como é bonito de ver isso traduzido de várias formas diferentes, então, acho que isso, né, um pouco dessa diversidade de possibilidades, assim, que acho que te deixa feliz, né, Maria, né, porque é isso, e é legal porque tem uma conexão, né, ela parece em coisas totalmente diferentes, mas existe uma conexão entre as coisas, então, acho que isso que é bonito. É, pensando nesses termos que você trouxe, né, que era da, né, adaptação, seleção, e transformação, e eu falei, ah, isso é totalmente, né, tá, depois, né, na conectividade, na heterogeneidade, e pensando, né, no que eu, né, venho pensando como prática, como metodologia, assim, de prática artística, assim, é, acho que tem, que tem tudo a ver, assim, eu fiquei tentando fazer essa passagem, né, então, é, no sentido, né, da seleção, fiquei perguntando, será que isso é uma coisa, né, mais sociológica, isso tem a ver mais com, com quais circuitos que você escolhe, né, para o trabalho existir, é, no caso da adaptação, eu reconheço muito, porque eu acho que eu trabalho de um modo muito contingencial, assim, com, seja com o contexto, seja com os editais, assim, 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 eu estou sempre, de alguma maneira, fazendo desses contextos, os suportes, assim, da minha prática, e a transformação, né, é, ontem eu fiquei um pouco lendo um texto, um livro que se chama Ontologia do Acidente, é, da Caterine Malabu, e ela fala, né, que é, que a forma, que a ideia de metamorfose no ocidente está ligada a, a transformação da forma, e mais não da, da, da substância, e, e aí eu fiquei pensando isso em relação que eu falei, o que a gente conversou, que a gente falou, ah, e aí a gente chegou na heterogeneidade das formas e dos sentidos, né, como eu falei, ah, eu acho que o meu grande interesse nisso tudo é pensar, é, que, é, que a forma tem um, que, que ela vai atravessando o tempo e que os sentidos vão aderindo nela e se descolando, assim, que os sentidos não são, né, estáveis, assim, então como é que, é, de alguma maneira eu estou interessada nessa, por exemplo, eu tenho, né, um objeto aqui que eu levo para várias situações, que é essa, essa vara, e que ela tem, é, umas vantejolas enroladas, é, então que envolvem, são feitas, feitas nesse processo de, enfim, conta a conta, e depois enrolar nessa vara e transportar, deslocar, se é fácil deslocar, acho que isso, eu, eu, aquele trabalho da parede, por exemplo, uma das residentes aqui falou, ah, eu queria bater um prego, e, porque ele está todo preso com fita crepe, e eu falo, ah, mas para mim é muito importante trabalhar com a fita crepe, porque é muito importante tirar, deslocar, mudar, e não fixar, assim, sabe, o sentido das coisas, então eu acho que eu gosto de ver essa transformação da, da, da substância, assim, também, além da, da forma, e, e aí, essa coisa da, da conectividade, e que, eu, eu, eu acho que de alguma maneira eu vinha pensando o caleidoscópio dessa maneira, no sentido que você pode, o caleidoscópio fora do prisma, do espelho, né, no sentido, no que ele, é, não, não está contido ali, mas pensando que ele poderia ligar partes e, e formar, é, forma, ligar partes distantes, assim, não, agora, pensando melhor a questão do caleidoscópio, eu acho que tem algo que, ele não tem como refletir nada além do que, do que está ali, né, ele é sempre uma espécie de desdobramento da mesma imagem, mas, mas, enfim, tem que pensar sobre isso, mas é a questão, acho que, de como no meu trabalho eu vou, é, é, isso, assim, conectando diferentes áreas, diferentes domínios, assim, dentro do meu, do meu trabalho, assim, acho que isso é um, algo que alimenta muito o trabalho, assim, e, é, é, vocês estão me ouvindo? Eu acho que sim, sim, acho que também tem aquela coisa, né, que, é, dessas formas de vida, e de como, de incluindo a quantidade, acho que quando, quando a gente conversou, depois sobre, um pouquinho mais a fundo, sobre as coisas que eu trabalhava, e esse negócio todo do upscaling, né, de como levar a informação que tem embaixo, em processos, em escala local, para processos em escala maior, assim, como a gente conseguiria fazer isso, né, e eu acho que disso, você teve a sacada lá, daquela flor, né, Maria? Sim, posso mostrar ela aqui, e você falar? Foi muito legal, assim, pode, 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 vou botar aqui, ó, para você comentar. Tá bom. Então, essa é uma figura que eu emprestei, assim, do Adapta Brasil, que é o Programa Nacional de Adaptação, e ela vem do painel intergovernamental para mudanças climáticas, né, o IPCC. Então, a ideia é como a gente avalia risco de impacto de uma forma geral, e isso pode ser em ecossistemas, isso pode ser em populações, em lugares de risco, né, então é uma avaliação de risco climático, tá, basicamente isso. Então, ela envolve três pétalas, né, ela é chamada de flor de risco do IPCC. A gente vê aqui a ameaça do lado esquerdo, né, o azul mais escuro, a ameaça climática, que seria a grande escala. É, por exemplo, um grande evento de seca, um furacão, como que aconteceu recentemente ali na costa leste dos Estados Unidos, né, que, que, bom, que teve um impacto ali naquelas, em alguns estados dos Estados Unidos, e aí a gente tem aqui em azul um pouquinho mais claro na parte de baixo a exposição, que está associado com fatores de escala mais fina e na localização que você está. Então, por exemplo, se você mora mais perto de um rio, que pode subir o nível, se você mora em um lugar que tem risco de escorregamento de terra, em lugares que, eventualmente, tem ventos muito fortes, depende da sua exposição para aquela ameaça. E, por fim, a gente tem essa terceira pétala, né, associada à vulnerabilidade mesmo. Então, essa vulnerabilidade é composta de dois, duas partes, uma, a capacidade adaptativa de uma determinada comunidade ou de uma população, e a outra, a outra parte da sensibilidade dessas populações, né. Então, não necessariamente todo mundo vai receber uma ameaça num dado lugar do mesmo jeito. Cada pessoa pode responder de um jeito diferente. Isso está associado com a sensibilidade dela a determinadas ameaças, certo? E a capacidade adaptativa é como se a gente estivesse adicionando uma camada que fornece maior resistência para determinadas ameaças. Então, por exemplo, um lugar que tem agricultura, e que é um lugar que venta muito ou alaga muito, normalmente, isso é um fator de escala bem local. As populações, elas são capazes de desenvolver estratégias adaptativas que vão fazer com que elas consigam sobrepujar os efeitos de alagamentos, inundações, né, ou, por exemplo, de ventos muito fortes, porque eu moro num estado que venta muito, que é Santa Catarina, e, enfim, e isso causa diversos, assim, muitos danos para a agricultura, assim, mais local, né, não agricultura de grande escala. Então, é uma flor que, na intersecção dessas três pétalas, você consegue extrair, aqui, de uma forma qualitativa e conceitual, você consegue extrair o risco que aquela ameaça tem, certo? Então, você vai fazendo um efeito, assim, um cascata de cima para baixo. e o grande desafio para mim é o ar de graça de baixo para cima, partir da vulnerabilidade e chegar na ameaça que deixa determinadas comunidades, populações vulneráveis. E daí, a Maria teve esse, assim, essa ideia de representar isso, né? Estás me ouvindo, Maria? Estou, está um pouquinho cortado, mas estou te ouvindo. mas quando a Marina fez uma apresentação para a gente aqui do trabalho dela, uma apresentação super detalhada, foi incrível, e ela terminava com esse gráfico, e, enfim, depois conversando, eu falei, nossa, mas esse gráfico parece um gráfico psíquico emocional. E eu falei, Marina, esse gráfico é um loop também, esse gráfico, ele não é só, ele não se, existe só no plano, né? Como elipses que se interlaçam, ele pode ser uma única, uma única linha que dá loops. E aí, essa é a imagem que eu trouxe para a gente um pouco encerrar, assim, e que é também, né? Pensar que diferença faz, né? quando você na materialidade dessas duas formas, né? O que que isso implica? Acho que é isso. Então, eu só queria completar, assim, Maria, que é isso, né? E, de novo, essa foi, assim, uma parte da história de a gente se conhecer e de a gente interagir, não só entre nós, mas entre todos os residentes e a equipe toda da Silo, assim, e como isso é construtivo, quando você tem esse tempo de fazer, né? de parar e de ouvir e de vivenciar a diversidade de possibilidades de universos, né? Toda essa, vamos dizer, essa heterogeneidade de formas, sentidos, significados, e como isso é rico no sentido da gente expandir as possibilidades que a gente tem naquele momento, né? Se a gente estiver aberto. Então, acho que é isso, assim. Totalmente, né? Eu sei que ia falar mais alguma coisa, assim, mas eu... Enfim, acho que é isso. Eu estou de acordo e me sinto um experimento disso. Eu também, Maria, eu também. Ei, queridas, voltei aqui para a gente brindar esse final lindíssimo dessa conversa. A gente estava lá dentro, eu, Bruno, Luana, Adriana, Sara, o resto do pessoal da residência acompanhando a conversa de vocês. Foi muito interessante. E acho que vocês fizeram uma coisa muito boa também, que vocês foram resgatando um pouco do trajeto que foi, né? Até agora, assim, até essa semana de residência. As nossas conversas no Parque Nacional do Itatiaia, as nossas trocas aqui durante as apresentações de vocês e tal. foi muito gostoso reviver isso e vê-las também organizando todo esse montão de informação que a gente foi recebendo, né? A partir do diálogo de vocês, né? A partir dessa troca estabelecida. Foi muito bonito. Um relato biográfico. Um relato biográfico das duas, mas, ao mesmo tempo, um relato conceitual também, que a gente pôde ver os conceitos atuando na cabeça de vocês, na prática de vocês, entender os conceitos se revelando, por exemplo, na prática da Marina, que é uma cientista, e também na sua prática, né? Em diálogo com os outros, assim, muito interessante. E queria dizer para vocês também que foi um prazer, tem sido um prazer compartilhar esses sentidos todos, né? A gente vai percebendo o quanto que a ciência é cheia de sentido também, e não só cheio de estruturas racionais ou, né? Ou em relação à instrumentalização, né? É tão cheio de dobras quanto, né? E nerturas e interpretações, né? Quanto simbólicos. É muito bonito ver isso, assim, é um aprendizado para a gente. Acho que com isso a gente vê mesmo essa aproximação, né? Ciência e sociedade, não só de uma maneira teórica, ou, não sei, a gente consegue ver isso, né? E consegue ver o quanto de beleza e de prazer também pode ter nisso. Então, quero agradecer vocês. A gente, acho que não teve nenhuma pergunta, mas... A gente não viu a interação, por isso a gente não comentou nada aqui. Mas aí, enquanto você vê... As pessoas estão, acompanhando, e elas vão poder seguir, vai ficar gravado, então elas vão poder ver o que vocês trocaram em outro momento. É o que tem acontecido. Muita gente, às vezes, vai ver depois. E é válido também. Vai ficar registrado. Então, eu só queria completar, assim, sabe, Cinti? Eu acho que o que talvez impeça ainda a gente de ter essa expansão de possibilidades é essa abertura de conectar, né? Então, eu acho que a gente chega disso que você está falando, de a gente ressignificar e tal, mas é a gente querer, né? Conectar com outros universos, assim. É querer... E eu acho que, sei lá, para nós, assim, para mim, pelo menos, uma pequena abertura pode gerar uma grande mudança. e, para mim, isso foi a experiência que a gente contou, né, Maria? Para mim, foi muito legal. Muito obrigada, Marina. Eu que agradeço. Obrigada, Marina. Seguimos, seguimos. Seguimos. Um beijo para você, gente. Aproveitem aí a última semana. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que a gente pode encerrar.